No começo deste mês, a presidenta Dilma Rousseff promoveu a reforma administrativa e criou a Secretaria de Governo, que tem a função de dialogar com o Congresso Nacional e com os movimentos sociais. Sobre este e outros assuntos, eu converso com o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini. Ministro, quais são os desafios da recém-criada Secretaria de Governo e como o senhor vem atuando à frente da pasta? Basicamente, são os desafios políticos do governo, ou seja, tanta relação com governadores, prefeitos, Congresso Nacional e os movimentos sociais. Exige de nós uma articulação bastante forte com partidos parlamentares, com as lideranças, com a presidência das casas da Câmara e do Senado. Uma articulação também muito específica com os prefeitos de todo o Brasil, que vivem uma conjuntura muito difícil do ponto de vista orçamentário, governadores também. E também é um diálogo permanente com os movimentos sociais, tanto os movimentos de luta pela terra, os movimentos que representam segmentos da sociedade, movimento sindical. Enfim, um trabalho fundamentalmente de muito diálogo e construção política para depois materializar aquilo que é acordado, aquilo que é debatido com esses movimentos e com o Congresso Nacional, nos mais de 30 ministérios que compõem o governo da presidenta Dilma. Como vem sendo essa relação com o Congresso Nacional? É uma relação, evidentemente, sempre complexa. Nós temos muitos partidos, as lideranças partidárias têm origens muito diferentes. Nós vivemos um momento de crise política no país. Uma crise política que decorre de uma série de conflitos que ocorreram no ano passado, em 2014, e também esse ano perduraram por conta de divergências políticas entre partidos, dentro da própria base e com a oposição. Então, nós temos que trabalhar de maneira muito forte para identificar quais são os problemas reais e tentar solucioná-los. Principalmente quando nós temos um cenário em que a economia tem dificuldades e que nós precisamos ter a aprovação de medidas sensíveis no Congresso Nacional para ajustar o orçamento e permitir a retomada do crescimento e a geração de emprego no país. Quais seriam essas medidas sensíveis, ministro? As que se referem basicamente ao orçamento. Além de ter feito vários cortes orçamentários para ajustar a nova realidade econômica, a conjuntura internacional, nós também tivemos medidas que estão ainda em tramitação no Congresso Nacional e que buscam ampliar a arrecadação. A CPMF, que é vital para o orçamento de 2016. A DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que permite uma melhor flexibilidade da gestão orçamentária para que o governo possa executar os seus programas e cumprir o orçamento. E também as medidas que tributam principalmente o grande capital, como o imposto de renda sobre ganhos de capital, que passa a ser progressivo. Era uma alíquota única. E passaremos a ter várias alíquotas, tributando principalmente quem tem lucros elevados nas transações de capital e a nova tributação sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio. Que é uma modalidade de distribuição de lucro na forma de juros, que tem uma tributação diferente do lucro, beneficiando as grandes empresas. Haverá, a partir de agora, uma tributação maior. Tudo isso compõe um cenário de ajuste que visa equilibrar o orçamento federal, ajudar no orçamento de estados e municípios e permitir que o Brasil entre em 2016 já com um orçamento definido e que tenha credibilidade perante a sociedade, o mercado financeiro e também o conjunto da classe trabalhadora. Sobre a CPMF, como que o senhor vê o debate e qual vem sendo o trabalho feito pela Secretaria de Governo para ampliar a adesão à contribuição? Você sabe que impostos são sempre antipáticos. A população, os empresários, os trabalhadores, evidentemente não querem pagar mais impostos. E nós temos que, muitas vezes, ter que convencer a população de que o conjunto de serviços que estados, municípios e a União oferecem tem que ser financiado de alguma forma. Especialmente saúde, previdência, assistência social, que são três grandes sistemas no Brasil que estão entre os maiores do mundo e que beneficiam milhões de pessoas. Se nós não tivermos as fontes de financiamento, esses setores terão dificuldade para prestar os serviços. E o governo terá dificuldade para fechar seu orçamento. Ao dialogar com prefeitos e governadores, deputados e senadores, nós procuramos demonstrar, principalmente, que esse é um desafio do conjunto da sociedade, não apenas do governo federal. Nós queremos contribuir com as finanças de estados e municípios através de uma CPMF que seja repartida entre os três níveis da federação. E, ao mesmo tempo, queremos que o Congresso Nacional tenha toda a capacidade de discutir com profundidade que essa é uma medida temporária para, junto com outras reformas estruturais, criar as condições para o Brasil ter uma economia saudável. O Brasil, durante muito tempo, nos últimos dez anos, ele cresceu suas despesas com o financiamento de uma economia que estava em expansão. Essa expansão decorria da ampliação do preço das commodities e de várias medidas estruturantes que o governo tomou. No entanto, com a mudança da conjuntura internacional, esses setores que dependem mais do preço das commodities e essas cidades e regiões que dependem dessa atividade econômica, sofrem com a queda do financiamento. Se nós não tivermos decisões firmes, corajosas, muitas vezes até antipáticas, mas que permitam equilibrar a situação econômica, nós não poderemos superar essa crise e poderemos, na verdade, agravar a situação. Então, o Congresso Nacional, evidentemente, com toda a sua soberania e com toda a sua liberdade para debater, ele tem o desafio, nesse momento, de encontrar os caminhos, a partir das propostas do governo federal para que isso se realize e que possamos ter 2016 já mais equilibrado e crescimento econômico a partir de 2017 e 2018. A proposta do governo em relação à CPMF é que os recursos seriam destinados para a Previdência Social, ela teria uma vigência de quatro anos, seria um imposto de 0,2% sobre a movimentação financeira, o que renderia, num ano cheio, R$ 32 bilhões para o governo. Essa proposta foi enviada ao Congresso Nacional. O senhor está recebendo prefeitos, parlamentares, para discutir essa proposta. Existem outras propostas que estão sendo feitas em relação a esse texto original? Como o governo vem trabalhando com essas ideias? Ali, quanto a que vigia da CPMF até a primeira década do século XXI, nós tivemos 0,38% que eram todos da União. O que nós estamos propondo é que se possa estabelecer novamente essa proposta que nós recolhemos de prefeitos e governadores, que a alíquota seja de 0,38%, que 0,9009% possa ser objeto do orçamento estadual e 0,09% dos orçamentos municipais, de modo que nós tenhamos benefícios para o orçamento da saúde, da Previdência e da Assistência para a União, Estados e Municípios. Isso permitiria equilibrar a situação de vários municípios e Estados que estão com dificuldade, inclusive, de honrar no dia que a lei prevê as suas folhas de pagamento e permitiria também ampliar o investimento em saúde, em Previdência e em Assistência Social, de modo a reorganizar as finanças dos Estados, Municípios e da União diante de uma crise que não tem previsão de terminar no curto prazo. O preço das comodidades que afeta, por exemplo, as regiões que produzem petróleo, que produzem minério de ferro, que produzem comodidades agrícolas, não tem previsão de reação no curto prazo. E isso, portanto, exige do conjunto dos governos federal, estaduais e municipais, planejamento para enfrentar essa nova situação econômica. A presidenta Dilma Rousseff foi reeleita de forma legítima, tem maioria parlamentar no Congresso Nacional, mas enfrenta algumas dificuldades para o encaminhamento de alguns temas, entre eles, por exemplo, esses temas do ajuste fiscal ou as pautas-bombas, por exemplo. Como que o senhor vem trabalhando para reverter esse processo junto ao Congresso Nacional? Exatamente através do diálogo franco. Nós precisamos ser muito sinceros nessa relação. Não existe, por parte de nenhum parlamentar, apreço pela votação de medidas que aumentem o ônus tributário da população. E é preciso convencê-los de que isso tem uma vantagem. Eu costumo comparar que é como um tratamento de saúde. Você só faz se você tiver convicção de que vai resultar numa melhor qualidade de vida após o tratamento. Nós precisamos, nesse momento que houve uma mudança da conjuntura econômica, nós precisamos ter um tratamento econômico adequado para o conjunto do Estado brasileiro. É bom lembrar que nós temos uma Constituição que prevê uma série de direitos. Isso é bom para a população. Mas quando você prevê direitos, é preciso prever também quem paga por esses direitos, como que se financia. E o único modelo que existe em qualquer país do mundo para financiar direitos sociais gerenciados pelo Estado é através da tributação. A tributação pode ser mais justa ou menos justa. No Brasil, nós temos um sistema tributário que, na minha opinião, ele não é o mais justo do mundo. Ele é pouco progressivo, ele tributa mais os pobres do que os ricos. O esforço do governo é produzir algumas mudanças que cuidem do curto prazo, mas também enfrentem a questão da justiça tributária. Por isso, por exemplo, a mudança da tributação sob ganho de capital. Até essa proposta do governo, a tributação sob ganho de capital era uma alíquota de 15%, igual para qualquer tipo de ganho de capital. Seja um pequeno ganho ou um ganho de um mega investidor que compra um imóvel e vende depois de dois ou três anos com um lucro extraordinário. A partir da proposta do governo, a tributação será progressiva. Ou seja, isso ajuda a dar maior justiça tributária. Quando nós dialogamos dessa forma com o Congresso Nacional, eu creio que é mais fácil para os deputados e senadores fazerem a defesa dessas mudanças junto à sua base eleitoral e poderem potencializar o debate político junto ao conjunto da sociedade que quer soluções para uma crise econômica que não é apenas interna, ela é internacional e que vai exigir do governo muita firmeza e muita capacidade de diálogo com toda a sociedade e construção de saídas estratégicas, não só para a questão orçamentária, mas principalmente para a questão do crescimento e da geração de emprego e renda. O senhor acredita que neste ano ainda o governo consegue aprovar essas medidas no Congresso Nacional? É um desejo. Não é fácil porque falta pouco tempo para o final do ano. Mas nós trabalhamos com a ideia de que é possível algumas medidas serem aprovadas ou ainda no final deste ano ou no começo do ano que vem e que tenham impacto no orçamento de 16. Para nós o fundamental é que haja debate, porque não é um assunto para resolver os próximos 3 ou 6 meses, é um assunto para resolver os próximos 3 ou 4 anos de vida econômica, social e política no país. No caso dessas medidas, parte delas serem aprovadas este ano e parte no ano que vem, elas já teriam reflexo na economia em 2016, o senhor imagina? Com certeza. A mera sensação de que há um crescimento de consciência por parte do Congresso, de que é necessário enfrentar os problemas, já gera impacto positivo da economia. É bom lembrar que o investidor que está pensando, por exemplo, em instalar uma fábrica em alguma região do país, ou iniciar um empreendimento imobiliário ou agrícola, ele pensa sempre que tipo de situação política o país terá nos próximos anos. Se ele perceber que há perspectiva de estabilidade política, de convencimento dos deputados e senadores, prefeitos e governadores, de que é um esforço comum, independente das legítimas disputas entre oposição e situação, certamente esse investidor vai ter confiança para colocar suas dezenas de milhões, ou às vezes centenas de milhões no empreendimento, porque vai ter expectativa de retorno. Isso impacta a economia de maneira decisiva, porque gera emprego, gera atributos e melhora o desempenho do país. Se continuar um clima de crise política ou de impasse entre partidos no Congresso Nacional, evidentemente os investimentos ficam mais difíceis, mais raros e provavelmente mais caros para o país. Ou seja, o componente político está afetando a reativação da economia no país. Sem dúvida. É óbvio que a economia tem vários elementos que condicionam o seu desempenho. Mas o fator político, em qualquer país do mundo, tem um aspecto determinante. As pessoas querem ter o horizonte de que há, independente dos conflitos legítimos entre oposição e situação, há um resultante, uma resultante desse processo que conduz reformas importantes para o país. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária efetiva, que pode não ser feita de uma única vez, mas através de várias medidas que dêem o maior sentido de justiça social. E eficiência econômica ao seu sistema tributário e precisa fazer, simultaneamente, o ajuste do seu orçamento. Tudo isso para quê? Para criar confiança para os investimentos públicos e privados, para gerar emprego e renda e permitir que a economia brasileira volte a crescer, como cresceu durante tantos anos e permitiu a geração de mais de 20 milhões de empregos. Ou seja, nós reduzimos o desemprego de 2003 até 2014, de um desemprego de 13% para menos de 5%. Agora está voltando a crescer o desemprego. Se nós não tivermos firmeza e coragem para interromper esse crescimento, nós poderemos perder aquilo que conquistamos com muita dificuldade, que foi a valorização do salário mínimo, o crescimento de pessoas com carteira assinada, portanto, com proteção previdenciária e o crescimento do número de investimentos que geram eficiência, emprego e renda para o nosso país. Agora, falando um pouco de uma outra função da Secretaria de Governo, que é essa interlocução com os movimentos sociais. Como vem sendo esse diálogo com os movimentos sociais a partir da criação da Secretaria de Governo? Nós iniciamos agora os diálogos, é um processo incipiente ainda, mas eu venho do movimento sindical e sempre tive relação como parlamentar com os movimentos sociais de luta pela terra, pela moradia, saúde, educação, juventude, idosos e tantos outros movimentos importantes, mulheres, negros. Então, eu acredito que nós temos condição com a nossa equipe de fazer uma interlocução também franca e sincera, ou seja, permitir que os movimentos sociais tenham espaço de interlocução com o Palácio do Planalto e, ao mesmo tempo, nós tenhamos as informações disponíveis e a boa vontade da equipe para construir esse diálogo de maneira consequente. Quando nós já dialogamos, por exemplo, com o movimento de moradia, é preciso ter clareza que tipo de elemento você pode trazer para permitir que aqueles movimentos alcancem o seu objetivo, que é conquistar moradia para os seus integrantes. Quando dialogamos com o movimento sindical, que nesta crise enfrenta o dilema sempre da luta para não ter perdas salariais e também não ter perda de empregos, o movimento sindical busca no Palácio do Planalto justamente saídas criativas para, junto com o Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência, podermos construir estratégias para preservar o emprego e a renda e assim por diante. É um diálogo que, quando bem feito, ele ajuda a produzir soluções para o governo e para a sociedade. Pensando nos movimentos sociais, nessa interlocução com o governo, os movimentos sociais foram importantes para essa questão do desenvolvimento de programas sociais no país. Nesse momento de crise econômica, como o senhor está falando, alguns programas sociais vêm sendo questionados. Por exemplo, o deputado Ricardo Barros, que é o relator do orçamento do ano que vem, sugeriu que se corte 10 bilhões do Bolsa Família para 2016. Pensando nesse contexto, quais programas são prioritários para o governo federal hoje? Como o governo federal lida com essa questão da permanência, da vigência dos programas sociais no país? Primeiro, nenhum programa social foi eliminado. Alguns estão sofrendo ajustes, ajustes que, inclusive, visam a sua melhor eficiência em termos de resultado. Nós temos programas sociais de maior relevância, como, por exemplo, o Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, que tem previsões orçamentárias efetivas para 2016. A proposta do deputado Ricardo Barros, que é um parlamentar experiente, correto, uma pessoa que sempre traz debates importantes para o país, é uma proposta bem intencionada, mas eu não creio que ela seja viável, porque nós podemos combater fraudes, nós podemos reduzir inconsistências no cadastro do Bolsa Família. Esse é um trabalho permanente do Ministério do Desenvolvimento Social, conduzido com muita competência pela ministra Tereza Campelo, mas, obviamente, isso não atinge 10 bilhões de reais. E nós não podemos privar os brasileiros e brasileiras que mais precisam do Estado desse auxílio que é reconhecido em todo o mundo como um programa de grande sucesso e grande efetividade social. Então, nós acreditamos que no diálogo entre o Poder Executivo e a Comissão Ministro do Orçamento com o seu relator, o deputado Ricardo Barros, nós vamos construir saídas para equilibrar o orçamento que não dependam dessa proposta que ele apresentou. E eu quero reafirmar que, certamente, ele apresentou essa proposta na boa intenção de equilibrar o orçamento. Mas nem a ministra Tereza Campelo, nem a Secretaria de Governo, acreditamos que é possível você reduzir em 10 bilhões um programa que tenha essa qualidade e que alcança brasileiros e brasileiras pobres, excluídos, de todo o país. São pessoas que dependem desse dinheiro para poder garantir a alimentação para a sua família ou, eventualmente, até um outro bem de consumo que sejam essenciais à vida das famílias que são cadastradas pelo Bolsa Família. Falamos um pouco de movimentos sociais. Eu queria expandir um pouco agora para a questão da sociedade brasileira em geral. A sociedade brasileira, em geral, manifesta, de uma certa forma, um descrédito em relação ao poder público, ao mundo político. E isso também envolve o governo federal. De vez em quando, esse descrédito acaba parecendo até uma certa intolerância. Por que chegamos nesse ponto e como que isso pode ser revertido pelos políticos, pelo governo federal, pelo poder público? Olha, nós lutamos muito para reconquistar a democracia. Nessa luta para reconquistar os direitos fundamentais do Estado Democrático de Direito, nós construímos um sistema político que eu creio que está envelhecido precocemente. Isso é o que leva, na minha opinião, boa parte da população a não acreditar nos políticos, a enxergar os políticos como algo à parte da sociedade. Quando cada um de nós que faz política tem um local de moradia, tem um círculo de amizade, frequenta o supermercado, a padaria, os ambientes de lazer da sua comunidade. E nós temos que estar integrados. É importante reduzir esse distanciamento. E uma das formas de reduzir o distanciamento é através dos partidos políticos. Os partidos políticos precisam ter melhor estrutura de diálogo com a sociedade. Não serem apenas agências de candidaturas, mas que possam efetivamente ter base social, ter penetração efetiva nas comunidades e permitir que sejam veículos de debate sobre o futuro do país. Quando você tem escândalos de corrupção e partidos fracos, a sociedade de fato não vê como possa exercitar a democracia. Só há um meio de exercitar a democracia através de canais de comunicação que permitam fluir a opinião do cidadão até o poder público. Aí o desgaste do poder público aumenta na medida em que ele tem baixa permeabilidade em relação às opiniões das pessoas. Nós temos no Brasil hoje uma Constituição que foi eficaz para a reconstrução da democracia, mas um sistema político onde o poder econômico tem um peso muito grande, onde o sistema partidário tem baixa capacidade de diálogo com a sociedade e onde o Estado brasileiro ainda não se acostumou a receber de maneira mais permanente as opiniões dos eleitores, que são cidadãos, que são contribuintes e que merecem do poder público uma atenção maior às suas opiniões. Eu acho que a superação desse processo pode vir através de uma reforma política, mas evidentemente uma reforma que possa ampliar a democracia e não restringir a democracia e combater a intolerância, porque não será com ódio, com agressões ou com manifestações muitas vezes sem propósito que nós vamos atingir o nosso objetivo, que eu tenho certeza que é de toda a sociedade brasileira, de sermos uma democracia moderna, arejada, capaz de identificar os anseios da população e permitir que os partidos políticos e o Congresso Nacional sejam o elemento construtor dessa relação. Hoje a população não vê desse jeito. Espero que a gente possa construir um novo caminho para a democracia brasileira. Para encerrar agora, ministro, gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor. Nessa relação entre governo e oposição, a oposição vem tentando buscar formas de colocar em prática o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Como que o senhor vê esse processo para a democracia brasileira? O impedimento, chamado impeachment, é uma cláusula prevista da Constituição. Então ele não é por si só antidemocrático. Mas da maneira como está sendo tratado isso hoje no Brasil, me parece que beira uma aventura golpista. Por quê? Porque não há a identificação de um fato para se buscar o impeachment. O que há é o desejo da oposição, de setores da oposição, de promover a mudança no governo, tendo perdido a eleição recentemente, e criam toda sorte de lações para tentar justificar um frágil pedido de impeachment para a presidenta Dilma Rousseff. Nós, evidentemente, não aceitamos isso. Nós acreditamos que a melhor forma de combater isso é demonstrando que a presidenta Dilma é uma pessoa honesta, íntegra, comprometida com o futuro do país e que tem um mandato legítimo conferido pelas urnas. E que vai governar levando em consideração a opinião da oposição, mas lembrando principalmente que foi eleita pela maioria dos eleitores que sufragaram o nome dela na eleição presidencial. Então o nosso objetivo qual que é? É de construir a agenda parlamentar, construir o diálogo com o conjunto dos partidos, sem deixar de cuidar, de combater o que eu chamo de uma aventura golpista que nada tem a ver com a democracia da maneira como nós buscamos reconstruir no Brasil. É importante que a democracia seja cultivada, que seja fortalecida e que jamais aceitemos qualquer processo de ruptura que tenha como principal objetivo satisfazer as pretensões de um grupo político que já tentou, por algumas vezes, vencer a eleição e que tem uma dificuldade grande em função justamente da sua falta de propostas efetivas para o país. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Obrigado. Quem conversou com exclusividade com a NBR foi o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.